Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando aí sobre dois lançamentos da Paris Elysées O primeiro que eu vou falar pra vocês vai ser sobre esse aqui, que é o Sex Woman Love Que lembra aí o skin do Jean Paul Gaultier Então se vocês gostam desse tipo de vídeo perfumado, com dicas perfumadas de alguém que é uma amante do mundo da perfumaria Já convido vocês a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação se você não perder nada Também está me seguindo pelo Instagram, eu sempre despeçando por aqui, que é arroba sua vida perfumada Vai ser um grande prazer ter você por lá também, tá? Então no vídeo de hoje eu vou falar a gente em relação à similaridade, tá bom? Se eu achei parecido ou não, eles acabaram de chegar, então por isso que eu estou gravando com as mãos Eu estava fazendo outra coisa, eu falei, eu vou gravar um vídeo pra eles rapidinho Porque eu sei que muitas pessoas estão curiosas nesses dois lançamentos aí O outro eu já vou mostrar pra vocês aí daqui a pouco, tá? Então o primeiro que eu vou falar é o Sex Woman Love Gente, é um perfume que é similar sim ao Skandal de Jean Paul Gaultier, tá? É nítido que ele é uma inspiração, é um contratipo do Skandal porque parece bastante E logo que você borrifa, é nítido que você vai sentir essa presença aí do mel, tá? É algo que ou vai parecer o mel porque nem sempre as marcas divulgam as notas Conforme os perfumes que são inspirados ou os perfumes que são os contratipos, né? Mas eles são sim, muito similares, tá? O Sex Woman Love ele é muito similar mesmo ao Skandal, parece bastante Só que ele veio aí numa versão mais leve Ele inclusive é um perfume, é eau de toilette, tá? O Sex Woman Love ele é um perfume eau de toilette E o Skandal é um eau de parfum, tá? Então assim, não adianta que você não vai ter a mesma potência que tem o Skandal tradicional Pelo menos não que eu tenha percebido aqui de primeira borrifada Eu achei o Sex Woman Love bem mais leve em relação ao Skandal O Skandal, gente, é um perfume muito forte, tá? É aquele tipo de perfume que não dá pra você usar no dia a dia Pelo menos eu não acho, tá gente? Eu não usaria Imagina um perfume doce, 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 doce Mais doce que o doce da batata doce com muito mel Ele tem flores, mas gente, o que mais se destaca aqui com toda certeza é o mel É um perfume delicioso, super sensual E ele combina muito aí com temperaturas mais frescas Uma temperatura mais friozinho E à noite, sabe? Aquele tipo de perfume pra você ser usado assim Mas é claro, né? Cada um usa o seu perfume como quer Mas eu não acho que o Skandal é aquele tipo de perfume pra usar aí na temperatura Em modo geral aí do Brasil, né? Você tem que escolher mais, selecionar uma temperatura pra você poder conseguir usá-lo Pelo menos sem que ele venha a incomodar, tá? Porque é um perfume que se você usar, inclusive no calor, uma quantidade grande Contra que esse perfume aqui vai sufocar alguém, vai nausear, vai enjoar E o Sex Form on Love, esse aqui da Paris Elysees Ele traz sim essa semelhança com o Skandal Você vai perceber que ele é bem similar ao Skandal Inclusive os perfumes da Paris Elysees, eles realmente trazem essa similaridade ao perfume Porém, ele tá mais leve, tá? Bem mais leve do que o Skandal Muito mais, né? Compara Quando você borrifa, você vai sentir essa semelhança com o Skandal Mas ele é mais leve Inclusive ele, logo assim que eu borrifo, eu sinto ele já bem mais fresco, tá? O Skandal, eu não... Eu já... Ele pra mim, ele já vem logo com aquela potência doce Muito doce mesmo O Sex Form on Love, não Ele já vem com um certo frescor na saída E depois que ele já vai começando a aparecer um pouco mais Até com o próprio Skandal, tá? Quando ele seca na pele, ele já fica bem mais parecido Mas de uma forma mais agradável Inclusive, eu vou conseguir usar o Sex Form on Love no dia a dia aí Não digo que eu vou usar ele num dia muito quente, tá? Mas no dia a dia, numa temperatura mais fresca Inclusive aí na primavera, dá pra usar ele tranquilamente Pelo menos aí, gente, do que eu senti aqui Eu não vou ter problema algum de usá-lo aí no meu dia a dia, tá? Com toda certeza eu vou usar o Sex Form on Love aí Sem problema algum Coisa que eu não conseguiria usar o Skandal tradicional, tá? Esse aqui é uma potência danada E logo que borri o Sex Form on Love Até por esse frescor que ele tem Ele me lembrou um pouquinho também o Skandal à Paris, tá? Porque esse aqui já é bem mais fresco em relação ao Skandal tradicional, tá bom? O Skandal à Paris, ele também tem mel Mas ele é bem mais fresco, ele tem pera na saída Então o Skandal à Paris é mais leve, tá? A saída dele é bem mais leve, bem mais fresca Do que o Skandal tradicional E o Sex Form on Love, logo assim que eu borrifei Algo dele me remeteu um pouquinho ao Skandal à Paris Mas depois ele vai vindo mesmo Ficando mais semelhante ao Skandal tradicional Aquele DNA do mel, né? Esse DNA do mel que tem aqui, tem aqui também Então não tem como, se esse aqui sendo mais fresco Não tem como não remeter um pouquinho ao Skandal à Paris Que foi logo assim que eu percebi quando eu borrifei Mas depois você vai ver que a inspiração dele é realmente o Skandal tradicional aí Da Jampo Gautier, tá gente? Eu gostei bastante O meu foi R$49,90 no Mercado Livre Eu quando procurei lá por lá, eu achei Eu falei assim, nossa, tá tão baratinho Então assim, gente, é um perfume que, por exemplo Vocês viram aí, R$49,90 Um Skandal tá um absurdo de caro, né? E se você quer ter um Skandal, você não tem condições de adquirir, né? E você quer usar aí mais no dia a dia Um perfume que você consiga usar E que tenha aí essa similaridade com o Skandal Eu indico aí sim o Sexo Amulove pra você, tá? Caso você queira É claro que você não vai encontrar um perfume idêntico É claro que você não vai encontrar um perfume igualzinho Um perfume que seja tão potente quanto o Skandal EDP Não vai ser, tá? Porque o Skandal é muito forte, como eu falei pra vocês É aquele perfume que deixa racha É aquele perfume que fixa, que projeta muito O Sexo Amulove, ele é um pouco mais leve Pelo menos aí, pra mim, tá, gente? Eu vou ver um de cada lado E o Sexo Amulove, ele é mais leve sim, tá? Mas muito gostoso, muito gostoso Nossa, como que é forte, né? O Skandal é muito forte E o Sexo Amulove aí, gente Muito gostoso e parece com ele sim, tá? Depois eu vou continuar testando E falo melhor pra vocês aí Desempenho Falo no vídeo de usados da semana Também faço resenha lá no Instagram Vocês sabem que eu sempre faço também, tá? Agora eu vou falar também sobre o Billy Woman Night Eu não posso confundir que é tanto o Billy daqui, né? Sexy daqui de lá Que às vezes a gente acaba confundindo O Billy Woman Night É nítido também A similaridade dele com este outro aqui Que é o lá no Intressor de Lancome Como é o lá no Intressor de Lancome? Um perfume, gente, muito noturno Um perfume muito, 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 muito baladeiro Aquele perfume com frutas vermelhas É um perfume também que tem café Ele também tem incenso Então é um perfume bem puxado aí Um perfume bem opulento É um perfume que não é fácil de você usar no dia a dia Assim como o Skandal, né? São perfumes que não dá pra você usar no dia a dia Pelo menos não no meu conceito de perfume Assinatura de perfume dia a dia, tá? São perfumes mais sensuais São perfumes mais ousados E o lá no Intressor também tem essa característica Assim como o Skandal É um perfumão, tá, gente? Resumindo, o lá no Intressor É um perfumão com frutas vermelhas bem adocicado Nossa, ele é maravilhoso E na minha opinião Algumas pessoas não gostam muito que ele tem nota de café Ele também tem um pouco Uma nota um pouco incensada Então algumas pessoas sentem até um pouco incômodo com ele Principalmente se for usar aí no dia a dia, gente Porque realmente é um perfume que não dá Tanto que ele tem uma versão que é uma versão low Que eu tenho aqui Então assim, que é uma versão que é ela Assim, dá pra você usar mais no dia a dia Aqui também você vai sentir uma floralidade de rosas, tá? Também aqui no lá no Intressor E o Billion Amonite Você vai sentir sim o DNA deste perfume Só que também numa versão mais leve Se eu fosse comparar em relação à similaridade Qual que eu achei que cumpriu mais Que parece mais com a inspiração Pra mim, o que lembra o Skandal É muito mais fiel ao cheirinho da fragrância, tá? Esse aqui eu também achei parecido ao lá no Intressor Mas eu não achei tão similar quanto o Sexy Woman Love Tá? O que eu mostrei pra vocês aí anteriormente, tá? Ele parece sim com o lá no Intressor Tá? Ele tem sim semelhança Mas ele é bem mais leve E não é tão carregado Até nessa questão das frutas E ele também não fica tão docinho Quanto eu sinto lá no Intressor Porque lá no Intressor Ele tem esse lado incensado Especiado, sabe? Algo que eu não percebo tanto no Billion Woman Night, tá bom? Eu achei o Billion Woman Night também similar Mas não tão similar quanto o Sex Woman Love Em relação ao Skandal Mas eu acho também que vale a pena R$49,90 pelo menos Gente, tô falando do valor que eu adquiri, tá bom? Eu deixo mostrando, mostro pra vocês aí O valor que foram os dois aí pra mim Cada um sai por R$49,90 Então eu acho sim que vale a pena Esse aqui é mais de R$500 Esse aqui, poxa, R$49,90 Eu também não posso exigir que ele seja idêntico, né? Ao perfume que ele não vai ser Que vai ter o mesmo desempenho Ele não vai ter Pelo menos pra mim aí O que eu tô sentindo aqui Ele não vai ter Mas que ele vale a pena sim O custo-benefício Com toda certeza ele vale, tá? E eu acho que ele não vai ser Aquele perfume também Que vai projetar tanto É bem provável que ele fixe bem aí na pele Mas não é aquela projeção monstra Deixar rastro Igual lá no Intressor, não, tá? Pelo menos não é esse que eu percebo aqui Tanto que eu borrifei os dois Um de um lado E o outro Eu não consigo O lá no Intressor Com certeza projeta muito mais, tá? Fica até muito mais forte na pele Quando é o lá no Intressor Você não precisa ficar trazendo até o nariz Já o Billion Manite Tem que chegar perto Pra eu poder sentir Que ele está aqui na minha pele, tá? Então assim É claro que eu dei aí Foi borrifadas, né? Eu tenho que testar mais Usá-los mais, né? Pra eu falar pra vocês aqui De desempenho E você só vem, gente Primeiro as impressões, tá bom? E pra falar em relação aí A similaridade Se eu achei parecido ou não Eu achei sim Que eles entregam Essa similaridade Sim Tá? Em relação aos perfumes aí Que foram aí As inspirações, né? Com toda certeza Eu achei que vale muito a pena Tem também Acho que, se eu não me engano Um que vai lembrar aí O Light Blue E o outro Não tenho certeza Mas eu acho que é o Cloé Tá? Não tenho certeza Mas eu acho que é o Cloé Depois eu até só consegui Os outros dois também Eu venho e trago aí pra vocês E no decorrer da semana No vídeo de usados da semana Eu vou usá-los mais E vou estar falando aí pra vocês Em relação a desempenho Tá bom, meus amores? Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Me conta se vocês já conheceram Esses dois lançamentos aí Da Paris Elysees Se vocês já viram vendendo Por quanto vocês estão vendo Eles sendo comercializados Eu particularmente Só vi no Mercado Livre Tá? E achei aí Pelo valor de R$49,90 Cada um deles Tá bom? É... Me conta também O que vocês acham aí Do Scanner O que vocês acham Do Lalo e Tressol Se vocês conseguem usá-los Aí no dia a dia, né? Porque pra mim Pelo menos São dois perfumes muito sensuais Muito sexy Muito... É... Tudo muito, sabe? Aqueles perfumes assim Que de chegar chegando Então eu gostei da proposta Desses outros dois aí Que vieram numa versão toilette E similares a eles sim Tá bom, meus amores? Então é isso Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau!